Bom dia, gente! Hoje estou gravando aqui na varanda, dá um ar diferente, tem o barulho dos passarinhos. Vamos falar sobre documentos papelada para o casamento na Alemanha. Eu queria levantar e mostrar meu vestido para vocês, mas tem um vizinho aqui. Ele está lá, daqui a pouco ele deve sair e eu estou com vergonha. Então, esse vestido eu trouxe do Brasil para usar caso eu não arrumasse emprego e tivéssemos que entrar com o processo de casamento, que é o que está ocorrendo no momento. Coloquei, mas tomei insegura porque tem uma engordadinha aqui, outra ali e não é bem exatamente como você era antes. E teve uma fase que eu estava muito magra e eu mandei apertar. E agora ele está, assim, apertadinho. O vizinho saiu. Então, vou tirar essa cadeira aqui. Este é o vestido que eu estava pretendendo. Eu gosto dessa parte, assim, sabe? Metálica. Então, eu gostei muito desse vestido. Vai até aqui, ó. É para o casamento no Standesamt. O Standesamt é o cartório de casamento civil, tá? Aqui na Alemanha. E eu agora estou procurando, se a gente fizer algum casamento, assim, religioso, ecumênico, de... Estou procurando um vestido branco degradê. Porque eu sou, assim, né? Eu quero fazer diferente. Eu não quero vestir só branco e... Só branco, assim, não. Vamos colocar um degradê aí. É... O problema aqui desse vestido é que ele está meio caindo aqui. Não sei o que aconteceu, gente. O peito cresceu, sei lá. Vou colocar meu cabelo aqui por cima. E vão lá. Se eu não usar para o meu casamento, pelo menos usei para gravar esse vídeo. Estes aqui são os documentos para o casamento na Alemanha. Peguei no Standesamt da cidade que eu estou morando. E da cidade que você quer casar, que você está registrada. Você tem que ir lá e pegar isso. Porque pode mudar o que eles pedem de cidade para cidade. Tá? De estado para estado, por aí vai. É... Eu preciso... E tem aqui, ó. O que... Braut. Aqui. E o Brötigam. Que é a noiva e o noivo. O que eles têm que levar. Mas tem que deixar o papel lá. E para se casar com estrangeira, estrangeiro, tem que haver uma permissão do governo. Tá? Então você tem que deixar toda essa papelada que está aqui no Standesamt. E eles mandam para o Oberlandesgericht. E este outro órgão vai dar permissão se você pode casar ou não. Não sei o que eles vão olhar direito. Provavelmente, se você é solteira e não sei mais o que. Não sei como alguém levaria um não. Não, não pode casar aqui. Tá. É... Mas tem que ter essa permissão. Aqui na minha cidade demora de duas a seis semanas para sair. E o meu visto só vale... Ai, o vizinho voltou. Meu Deus. Ai, ai, ai. O que eu faço? O que eu faço? Ai. Pronto. Não dá mais para viver. Bom. Daí... O meu visto agora, esse vizinho do Arbatsplatzu, ele é válido só até mais daqui quatro semanas. Então se o Oberlandesgericht demorar muito para dar a autorização para eu casar, para me casar com o meu noivo aqui na Alemanha, pode complicar. A gente pode pedir uma autorização pelo Ausländerbehörde, que é o escritório de imigrantes, de imigração e departamento de imigração. Falando que a gente já deu entrada no processo de casamento, eles podem nos dar, me dar, uma Fiktionsbeschainigung, que é tipo um prologamento do visto, para ficar mais um tempo até a data do casamento sair. Né? Vamos ver, isso depende muito da pessoa que trabalha lá. Tá? Se a pessoa tiver de muito mau humor, o Oberlandesgericht não liberar isso logo, o seu visto acabar, sim, você pode levar um chute na bunda e parar do outro lado do Atlântico. Voltar para o Brasil. Então, eu vou mostrar aqui os documentos e a opção também de casar na Dinamarca, que é mais rápido e que eu vou explicar em outro vídeo. Esse aqui é do vídeo de documentos para casamento na Alemanha. Tá? Alguém colocou uma música, gente. Então, agora vocês vão ter uma música de fundo. Vizinhos, vizinhos, vizinhos. Bom. Noiva. Actuela Geburtz uor kunda mit legalizazion. O que significa isso? Significa que é a certidão de nascimento. Certidão de nascimento tem que ser no máximo três meses. Então, foi retirada, né, dia 30 de maio, agora. E está aqui com esse blusinho e tal, do cartório. E você tem que... Custou uns 27 reais. Onde está? 29. E você tem que deixar depois no consulado alemão, que representa a sua cidade. Que está na sua cidade. E pedir a legalização, que é isso aqui. Aí, eles colocam esse carimbo atrás. Esse carimbo custa 25... Não. 25? Euros. Isso. 25 euros. Que deu 75 reais. Nessa data de 9 de junho. Tá? Então, esse aqui você precisa. O que mais precisa? Vamos olhar aqui. Aufenthaltsbescheinigung des Hauptbundsitzes nicht die Anmeldebestätigung. Tá? Isso pode ser que precise ou não. Está aqui entre paredes. Bom. Guttiger Heisepass mit Aufenthaltstitel. Então, você tem que ter um passaporte válido com a sua permissão para estar aqui na Alemanha. Mas isso varia, tá? Tem muita gente que vem como turista e casa aqui. Já traz todos esses estudantes de nascimento e os outros que precisam e casa aqui. Mas aqui está falando que eu precisaria do Aufenthaltstitel. Mas? Muita gente casa como turista. Mas eu não estou aqui como turista. Estou para procurar emprego. Actuelle Leidigkeit Bescheinigung mit Legalization. Esse documento é um documento que fala que você é solteira. Tá? E é este aqui. Não. Este aqui é a tradução. Este daqui. É o meu documento que fala que eu sou solteira. É uma escritura pública declaratória de solteira. Custou caro. Um cento e alguma coisa. Aí você tem o carimbo lá do cartório. Duas testemunhas. Essas duas testemunhas têm que ir lá. Tem que mostrar o CPF. Tem que mostrar o CPF. A identidade. Outras coisas. Em que trabalha. E isso é... Eles têm que mostrar também a certidão de nascimento. E nesse cartório a certidão de nascimento deles tinha que ser... Tinha que ter no máximo três meses. Então, as minhas testemunhas tiveram que tirar outra certidão de nascimento nova. Segunda via. E... O que mais? Não poderia ser parente. Nesse cartório que eu fiz. Então, depende. Tem cartório que aceita ser parente. Tem cartório que não precisa da certidão de nascimento. Das testemunhas. Da segunda via, né? Bem nova. Pode aceitar a velha. Mas, enfim. Esse foi o meu caso. E depois você deixa também... Pra pegar a legalização. No... No consulado, né? Alemão. Tá aí. Custou 45 euros. Muita coisa escrita, né? Então, deu 135 reais. É um dinheiro assim, né? Bom. E aí, o que você faz? Seus pais, sei lá, te mandam. Chegou na Alemanha. Você pede pra ser traduzido. Tá? Mas, vamos continuar aqui. Depois eu falo. Não entendi. Não entendi. Bom, deve ser um seguro, né? Segura fisichung. Para situação familiar. Família stand. Escreve aqui embaixo o que quer. Vocês podem lembrar. Bom. Beglaubte übersetzung aller franssprachigen urkunden von einem in Deutschland gerichtlich vereidigtendomelcher übersetzer gefertigt. Gefertigt. Die original urkunden müssen mit der übersetzung fest verbunden gesigelt sein. Então, você tem que ter a tradução juramentada desses documentos que eu mostrei. Então, aqui eu mandei de novo novamente para o Fábio. Esse aqui é o Fábio. Meu tradutor oficial. Fábio Said. Ele até mandou aqui, ó. Tradução juramentada português alemão. Presada Raquel. Seguem anexas às suas traduções juramentadas e os originais. Mais uma vez, obrigado. Felicidades no casamento e tudo de bom para você. Como sempre, estarei à disposição caso precise de mim. Um abraço, Fábio. Então, eu gosto das traduções do Fábio. É muito dedicado. Obrigada, Fábio. E estão aqui as traduções. É muita coisa. Olha aqui o tanto de coisa para traduzir, gente. Página, né? Páginas. Então, sai um pouco mais caro, mas o preço dele eu acho um preço bom. Não estou fazendo propaganda porque eu estou recebendo promoção. porque eu não estou pagando, sim, eu estou pagando. Simplesmente porque ele é uma pessoa que eu gosto do trabalho, então eu valorizo. Está aqui. Com o carimbo dele. aí vem já anexada aqui a cópia do original e aqui o carimbo atrás. Então, tem que entregar esses daqui. Tá? E não sei se entrega o original também. Pode ser que eles peçam para entregar o original. O que eu farei é tirar cópias e autenticar as cópias porque pode ser que vai dar um problema, alguma coisa, você vai cadar em outra cidade ou você precisa das cópias para alguma coisa para mostrar na universidade ou o que for. Tira cópias autenticadas antes de entregar. Vai que eles pedem que eles não devolvem mais ou alguma coisa, né? Então, você tira a cópia autenticada das traduções e do original. Tá? Bom, o que mais que precisa? Bom, essas cópias aqui custam quase 180 euros por aí. Essas cópias não, essas traduções juramentadas é muita coisa. Chegou a tempo. Inclusive, os meus pais escanearam esses documentos. Então, eu mandei o escana direto para o Fábio. O Fábio já começou a traduzir porque ele já confia em mim. O que eu falo está dito. E já começou a traduzir antes dos originais chegarem. Quando os originais chegam, eu mandei para ele, já estava tudo pronto e um dia ele já me devolveu tudo. Porque o tradutor tem que ver o papel, né? O original. Não pode ser só pelo computador que ele traduz. Se é juramentado, tem que ver. Tá? De onde está traduzindo. Não pode ser só pelo computador. Beleza. Tudo aqui. E o que mais tem aqui nessa listinha? Boa. Zur ameldung der erreslich... 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 erresliessung. Gente, erresliessung erfordliche unterlagen. Nossa, está aqui. Né? Então, o que ainda falta? Actual income narvais. Então, é meu atual salário. O que eu não tenho. Eles pedem um atual salário para saber quanto você vai pagar. Tá? Então, se você está desempregado, você pode pagar o preço mínimo. Por quê? Para você... Para eles permitir você estrangeiro casar, custa. Tem um custo isso, tá? Esse... É justamente para isso que eles querem saber o seu... O seu... A income narvais, né? O seu salário, quanto você ganha. Certificado que fala isso, um comprovante. E caso eles me dêem um chute na bunda, eu tenho que voltar para o Brasil, ou meu noivo pode continuar o processo aqui. Contanto que ele entregue no stand examen, pode começar o processo mesmo sem eu. Sem mim. Sem mim lá. Né? É... Ele tem que mostrar uma beglaupte copie das Kultigenheiser passes. Então, ele tem que mostrar uma cópia do meu passaporte. É... autenticada. Daí ele pode começar o processo sozinho, sem a parceira ou o parceiro tá lá. O parceiro foi expulso da Alemanha, né? Mas, de todo jeito, pode começar o processo. Aí... Então, caso um parceiro comece o processo sem o outro parceiro presente, tem que assinar uma autorização para que um lado inicie o processo sem o outro. Caso o outro esteja fora da Alemanha. Então, eu tenho que... Se eu for expulso, eu tenho que assinar isso aqui. preencher, deixar a cópia do meu passaporte autenticada. Autenticada significa autenticar na Alemanha, tá? Porque autenticado no Brasil não vale aqui, tá? Só vale autenticado no Brasil depois que passar pela legalização que acontece no consulado alemão, lá do Brasil, tá? Então, autenticado na Alemanha. É isso. aí ele pode iniciar o processo. Exceções. Lista do que existe de brasileiros. Tá aqui. Pelo Stuttgart, né? Porque eu moro em Baden-Württemberg e cada estado tem as suas leis, né? Oberlandes Gericht Verwaltungsabteilung Stuttgart. Então, eles exigem isso que eu já falei e também pode ser que aceitem aktuella Geburtswokunda que é isso daqui com uma observação que você está solteira, tá? Aqui tem, ó, observação. Observação, tá vendo? Tá escrito nada consta. Mas, poderia estar escrito solteira. Eu perguntei isso no meu cartório e eles falaram que não iam colocar isso, não, que não existe isso, não, né? Mas, tem gente que só colocando solteira não precisa da declaração com a escritura pública declaratória de solteiro que custa caro, que envolve muita gente, você tem que pagar a tradução depois e por aí vai. Então, só esse documento serviria. Mas, pode ser que o Oberlandes Gericht do seu estado não aceite. Ou a cidade. Então, é sempre, pode ser um risco, entendeu? Tem cidade, tem estado que quer documento separado. Um é para o solteiro, o outro é de nascimento, tá? Então, mas eu já vi vários casos que aceitaram desse jeito, só um papel, né? Só a certidão de nascimento com a observação de que não há nenhum documento sobre a pessoa ser casada, que ela é solteira e isso já funciona. não pode ser mais velho que seis meses. Bom, eu acho que para fazer a escritura pública declaratória, a minha certidão de nascimento não poderia ser mais velha que três meses. Eu acho. Então, olha direitinho no cartório que você vai fazer isso, tá? No cartório do Brasil que você vai pedir essa escritura pública declaratória de solteiro. Se você já mora na cidade... Então, tem algumas coisas aqui, tá? Você tem que pegar... Tem que ir no Standesamt, que é o cartório de casamento civil da cidade que você quer casar e pedir essas coisas. Eles vão olhar na internet e diferenciar de cada estado, de cada cidade e diferenciar o que uma brasileira precisa ou o que uma chilena precisa ou o que uma americana precisa. Difere. Eles têm lá escrito, tá? E esse aqui é o que pedem para quem vem do Brasil. Né? Puderative Republique Brasilienne. E é isso. Se você for casada também, tem mais um documento que você tem que mostrar. Né? Tá aqui. Não foi marcado pra mim porque eu não preciso. Mas é, precisa de um que você tem que se casou e quer reconhecer o seu casamento aqui na Alemanha se você divorciou, você também precisa, né? o vollständiges scheidungsurteil im original com legalização e com uma vollständiga übersetzung na língua alemã né? ou herrscht kraft nachweis für die erfolgte scheidung im form eines scheidungshandvermerks auf der legalisierten und im original vorzulegenden Geburts- oder Heiratswirkunde mit vollständiger übersetzung in die deutsche Sprache isso aqui é a primeira vez que eu estou lendo nunca lia essa parte de trás aqui porque eu nunca preciso de nada aqui dessa parte e outras coisas que estão escrito ó vamos ver vamos ver quem está tocando ai ai, fantasma tocou o interfone, né? sai correndo não sei, pode ter sido o correio pode ter sido, peguei umas pacotes aqui pra outras pessoas pode ser que alguém está querendo pegar o pacote mas o nosso interfone parece que está com defeito eu falei alô, alô, alô alô e ficou no mudo cheguei aqui, os papéis voaram e é isso aí né? e não vou sair correndo com meu vestido meu sapato pra ver quem era não desculpe-me toca aqui na porta é é bom olha que tanto de papelada gente mas dá certo gente dá certo entra com o processo enquanto o negócio está válido enquanto o serviço está válido começa o processo chegou como turista já começa o processo né? que vai dar certo se não olha o meu vídeo agora sobre casamento na Dinamarca beijão boa sorte tudo de bom e é isso aí gente felicidade pra vocês pra mim olha aqui ó tem que subir não sei se eu vou com esse vestido não tenho que rodar uma fita aqui né pra colocar não sei lá gente é isso felicidades tchau